E aí povo da Terra, beleza? Joinha? Então vamos lá pessoal, hoje a aula aqui é sobre as três leis de Kepler, as leis do movimento planetário, belezinha? Então vamos lá pessoal, aqui ó, Johannes Kepler e as leis do movimento planetário. Bom, o Kepler nasceu ali em 1571 e faleceu em 1630 aí, né? Foi um matemático e um astrônomo alemão, ele é muito importante no mundo da ciência pessoal. Olha lá, usando os dados astronômicos obtidos pelo astrônomo Tito Brahe, Tito Brahe foi o maior astrônomo observacional, né, experimental da época, na época não tinha telescópio, Então os telescópios eram baseados, né, a olho nu, você olhava pro céu e através de construções e equipamentos você fazia as medições, né, das estrelas e dos planetas. Então o Tito Brahe era muito bom nisso, ele construiu um observatório sem telescópio, né, um observatório pra fazer observações a olho nu, que é o que se fazia na época. E ele colheu um monte de dados durante muitos anos sobre o movimento dos planetas e o Kepler, né, o Kepler precisava desses dados aí e foi trabalhar com o Tito Brahe, mas demorou, tá? Só depois que o Tito Brahe morreu é que o Kepler conseguiu acesso a esses dados aí, com base nesses dados, ele acabou descobrindo as leis do movimento planetário aí, joinha? Ficaram conhecidos como Lazy Kepler. Olha lá, a descoberta dele aí, das leis do movimento planetário, né, sua descoberta desafiava o modelo geocêntrico do universo. Então, ó, desde lá da antiguidade, né, o modelo de universo mais aceito era que a Terra tava no centro do universo, né, ó, geocêntrico, Terra no centro do universo, e tudo mais tá aí girando toda a Terra, né, a luz, o Sol, os planetas e as estrelas. Bom, desde Copérnico, né, o antes de Copérnico, essa ideia, tem uma outra ideia de que o Sol tá no centro. Essa ideia vem lá da antiguidade, né, mas ela ganhou mais força com Copérnico e muitos estudiosos, incluindo o Kepler, né, incluindo o Kepler, aceitou que o Sol no centro, helicentrismo, era o mais correto. E a descoberta dele levaram a isso, certo? Que realmente o Sol tá no centro e os planetas giram em torno desse, do Sol aí, certinho? Bom, e também se desafiava a física de Aristóteles, é uma física baseada no senso comum, né, a gente observa aqui na superfície da Terra que aparentemente tá tudo girando em torno de nós. Então Aristóteles, ele construiu toda uma física baseada nisso, no senso comum, e tem muita coisa errada nessa física de Aristóteles, né? Então Galileu, Isaac Newton vão mostrar que essa física de Aristóteles estava errada, ok? Bom, usando as leis do movimento planetário aqui, as leis de Kepler, o Isaac Newton, né, partindo dela, de outras informações, ele descobriu a lei da gravitação universal, ok? Por que é que os planetas giram em torno do Sol? Ele descobriu o porquê disso, ok? Chamada lei da gravitação universal. Então a minha próxima aula sobre esse assunto, né, vai ser exatamente isso, eu vou falar sobre a lei gravitação universal, a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Vamos prosseguir aí, pessoal. Olha lá, então tem aqui um esqueminha aqui, ó, antigamente, né, mesmo na época do Kepler, a maioria dos estudiosos e a igreja aceitava que a Terra estava no centro do Universo e tudo mais girava em torno dela, a Lua, né, aí vem aqui Mercúrio, aí vem Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, ok? Tem esqueminha de cores aqui. Bom, só que é o seguinte, fazendo as observações, em alguns momentos, aparentemente, o planeta parava e voltava, dava uma ré, fazia um movimento retrógrado, e esse modelo não explicava o porquê, aí criaram um artifício chamado de epiciclo para explicar isso, o modelo ficou bem complicado, né, só que tinha já um outro modelo, né, chamado heliocentrismo, ó, o Sol fica no centro e tudo mais gira em torno dele, ó, Mercúrio, o planeta mais próximo, o segundo planeta Vênus, Terra, tá aqui a Lua gerando em torno da Terra, aí tem Marte, Júpiter e Saturno. Se você assumir que o Sol tá no centro do sistema, fica muito mais fácil explicar, não precisa dos epiciclos, e você explica facilmente o movimento aparentemente retrógrado dos planetas, ok? Bom, então Copérnico mostrou que esse sistema aqui, o heliocêntrico, seria o mais adequado, facilitaria os cálculos, e o Kepler, né, o Kepler também acreditava que o heliocentrismo era o melhor. Hoje em dia nós sabemos que não existe centro no universo, tá, o Sol tá no caso do centro do sistema solar, também os antigos achavam que a trajetória em torno do Sol, né, tinham que ser círculos, né, porque a circunferência era perfeita, mas não, o Kepler descobriu que na verdade não é uma circunferência, né, na verdade é uma curva fechada alongada, chamada elipse. Então vamos lá. Primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol num dos focos, ok? Então a elipse é como se você pegasse a uma esfera em duas extremidades opostas e desse uma esticada nela, ok? Então aí você tem uma elipse. No caso aqui, essa elipse tá exagerada, né, na verdade o movimento dos planetas em torno do Sol não é a elipse tão exagerada, é uma elipse muito próxima de uma circunferência, ok? Ó lá, importante, pessoal, periélio, ó, periélio aqui dá pra você lembrar de perto, de hélio, perto do Sol, certo? Periélio é quando o planeta tá mais próximo do Sol e a félio afastado, né, quando ele está mais longe do Sol aqui, belezinha? Então, ó, a elipse tem dois, como se fossem dois centros, são chamados de focos. O Sol tá num desses focos, ok? E os planetas e tudo mais no sistema solar giram em torno do Sol, descreveram essa curva chamada de elipse. Só que não, a maioria dos corpos, a maioria dos planetas não é tão alongada assim. Ó lá, excentricidade orbital é uma medida que representa o afastamento de uma órbita da forma circular. Então, quando você pega um círculo e vai esticando ele pra forma uma elipse, né, quanto mais você estica, maior a excentricidade, ó. É normalmente representada por valores que vão de zero, entre zero e um, porém valores maiores que um são observados em algumas órbitas de cometas ou sondas espaciais. Então, olha aqui, ó. Graus de excentricidade, pessoal. Uma órbita perfeitamente circular, que tem uma medida de raio igual em qualquer ponto de sua circunferência, essa excentricidade, representada pela letra I, é que é zero. Tá certinho? Então, a excentricidade zero, nula, é uma circunferência. É um movimento circular. Agora, se tiver entre zero e um, é elíptica. Quanto mais perto de zero, mais próximo da circunferência, né? E quanto mais perto de um aqui, maior, mais esticada a elipse, até que a hora que for igual a um, ela passa a ser parabólica. Parabólica é uma curva, né? Por exemplo, quando você pega algum objeto aqui na superfície da Terra e joga para o alto, ela faz uma curva antes de atingir o solo. Então, essa curva é chamada de parabólica. E se for maior que um, quer dizer, é uma curva muito alongada, é chamada de hiperbólica. Ok? Então, tá jóia. Ó, então tem alguns valores aqui, pessoal. O planeta Mercúrio, a excentricidade aqui é 0,2056, né? Vênus, 0,0068, né? A Terra, 0,0167. Então, ó, o que tem a excentricidade maior aqui é Mercúrio, ó, né? Tá mais afastado de zero aqui. Os demais planetas estão bem perto, bem próximo ali de zero. Então, essa excentricidade, né? Essa elipse não é tão alongada aí. Pessoal, se você gostou até o momento desta aula, né? E você quiser, ó, clica no botão aí, se inscreve, dá um likezinho, compartilha o vídeo pra ajudar aqui o canal, certinho? Então, vamos lá, pessoal. Prosseguindo aí. Ó, segundo a lei de Kepler, ou lei das áreas, o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, olha só. Então, vamos supor que tá aqui, ó, tá... O Sol tá aqui e o planeta tá aqui, belezinha? Aqui é o instante zero. Ele tá a uma certa distância aqui. Essa distância entre ele e o planeta é distância orbital, raio orbital, certinho? É isso que ele tá chamando de raio vetor. A hora que ele estiver aqui nessa posição, no instante T1, quer dizer, passou um certo tempo, ele está aqui, ó, ele percorreu uma certa distância, então esse raio orbital varreu uma certa área, aqui, ó, que tá rachoreada aqui de bege, belezinha? Ó, o mesmo acontece aqui, ó. Se no instante zero ele tá aqui e no instante T1 ele está aqui, quer dizer, os mesmos instantes, certinho? Ou seja, o mesmo período, mesmo tempo que gastou aqui, gastou aqui, certinho? Ele também vai descrever uma certa área, então, ó, essas duas áreas são iguais, pessoal, ok? Então você pegou intervalo de tempo igual pros dois e as áreas também vão ser iguais. Consequência prática disso, pessoal, no periélio a velocidade orbital do planeta é maior e no periélio a velocidade orbital do planeta é menor, quer dizer, mais perto aqui da estrela ou do Sol, a velocidade é maior, o planeta viaja mais rápido, mais afastado ele viaja mais devagar. Mas cuidado com a pegadinha de vestibular e do Enem, pessoal. As estações do ano não é por causa disso, ok? Não é verão porque a Terra tá mais perto do Sol, inverno não. Isso tá errado, tá? O que provoca as estações do ano, inverno, verão e tudo mais é porque o planeta, né? O planeta, ele gira inclinado, né? A Terra, ele tem uma inclinação em relação ao plano orbital que ela segue em torno do Sol, ela tá inclinada a 23,5 graus. Então tem certas épocas do ano que o hemisfério norte tá apontando mais diretamente para o Sol e o hemisfério sul menos e tem certas épocas do ano que o hemisfério sul está apontando mais diretamente para o Sol. Então os raios chegam com menor inclinação sobre o hemisfério norte ou sul. Isso provoca inverno e verão nos hemisférios aí, certinho? Então as estações do ano é devido à inclinação do eixo da Terra, belezinha? Então vamos prosseguir aí. Ó, a última lei aí, terceira lei de Kepler, o lei da harmonia ou lei dos períodos aí? Os quadrados dos períodos orbitais, então T maiúsculo representa o período orbital, o tempo de uma volta completa em torno do Sol, são proporcionais aos cubos dos raios orbitais médios. Ó, então o raio orbital é a distância do planeta até o Sol, ok? Essa distância varia, porque estamos falando de uma elipse, né? E o Sol tá num dos focos. Então, você pode trabalhar aí com raio orbital médio. Bom, então é o seguinte, se você pegar aqui o quadrado do período e dividir pelo cubo da distância orbital, do raio orbital, você vai obter um valor, que é chamado de K. Esse K é uma constante. Por que é uma constante? Se você fizer essa conta pra todos os planetas, você vai obter aproximadamente o mesmo valor, que é perto de 1, 1 ou próximo de 1. Então, olha só, aqui vamos pegar o raio orbital em unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? É a distância da Terra até o Sol, distância média, que dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros. E o período orbital, medida em anos, certo? Um ano é definido como? É o tempo que a Terra demora pra dar uma volta completa em torno do Sol, 365 dias e uns quebrados. Então, a unidade astronômica pra Terra é 1 e o período orbital é 1, porque a Terra é o referencial usado aí, belezinha? Então, 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo vai dar 1, belezinha? Agora, se você fizesse pra Mercúrio, o Mercúrio tá bem mais perto do Sol, 0,387 o A. Como ele tá mais perto, ele demora menos pra dar uma volta em torno do Sol, 0,271 anos, que isso aqui dá 88 dias, ok? Aí, fazendo a continha aí, pessoal, é 0,271 ao quadrado dividido por 0,387 ao cubo, fazendo essa conta aí, você vai obter esse valor aqui, 1,002. Então, você pode fazer a conta aqui pra todos eles, ó. O valor vai ser assim, pouca coisa maior que 1 ou pouca coisa menor que 1, tudo em torno de 1 aí. Belezinha? Legal, né? Então, vamos lá. Vamos ver alguns exercícios aí, pessoal, pra gente treinar essa conversinha aí, ó. UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. A massa da Terra é aproximadamente 80 vezes a massa da Lua. E a distância entre os centros de massa desses astros é aproximadamente 60 vezes o raio da Terra. Bom, a respeito do sistema Terra-Lua, pode se afirmar que... Aí, você tem aqui várias alternativas, né, ó. A Lua gira em torno da Terra com a órbita elíptica e um dos focos dessa órbita está o centro de massa da Terra. Bom, tem outra afirmação. A Lua gira em torno da Terra com a órbita circular e o centro de massa da Terra está no centro dessa órbita. C. A Terra e a Lua girem em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no meio da distância entre os centros de massa da Terra e da Lua. E. A Terra e a Lua girem em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no interior da Lua. Pessoal, uma ilustração aqui para você ver como funciona a coisa, tá? Bom, se você considerar só a Terra, o centro de massa dela é bem no centro dela. Se você considerar só a Lua, o centro de massa dela é o centro dela, ok? Centro de massa ou centro de gravidade. Bom, só que como a Lua gira em torno da Terra, né, existe uma força de atração entre os dois, que é chamado de força de atração gravitacional, a Lua aparentemente gira em torno da Terra, mas na verdade a Lua e a Terra giram em torno de um ponto comum chamado centro de gravidade do sistema Terra-Lua, ok? Imagina o seguinte, ó, imagina que a Terra é uma bola pesada e a Lua é uma bola leve, você prende as duas, ó, num cabo de vassoura aí. Se as duas tivessem a mesma massa, o mesmo peso, para você equilibrar esse sistema, né, você seguraria com o dedo aqui bem no meio, certinho? Mas como a Terra é bem mais pesada do que a Lua, a Terra tem muito mais massa do que a Lua, certinho? Então, esse centro de massa, ele está deslocado em direção à Terra. E onde ele está? Segundo os cálculos, né, ele está aqui, ó, dentro da Terra, ó, 1.737 quilômetros da superfície da Terra. Então, a Terra e a Lua giram em torno desse ponto em comum, certinho? Que é o centro de massa do sistema Terra-Lua. Então, resposta C, pessoal, a Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua localizado no interior da Terra. Joinha? Então, tá aí. Ó, mais uma. Universidade Estadual da Paraíba. O astrônomo alemão Johannes Kepler, adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer três leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. O estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir, que... Aí tem as três proposições aqui, a gente quer ver qual é a alternativa correta. Belezinha? Ó lá, primeira afirmação. Para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol, e o inverno quando está mais afastada. Lembra o que eu falei, pessoal? As estações do ano não são devido à primeira lei de Kepler, lei das órbitas. É devido à inclinação da Terra em relação ao plano da órbita em torno do Sol. Certinho? Então, essa aqui é furada. Dois, para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Sim, pessoal. Quanto mais longe você estiver do Sol, mais devagar esse planeta se move em torno do Sol. Quanto mais perto, mais rápido ele se move. É por isso que Mercúrio demora só 88 dias, né? Para dar uma volta em torno do Sol, e a Terra demora 365 dias nos quebrados. Certinho? Então, essa segunda afirmação aqui é verdadeira. Olha lá. Terceira afirmação. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto maior for o seu período de revolução. Não, pessoal. A lei dos períodos, ela relaciona o quadrado do período orbital com o cubo da distância orbital, o raio orbital. Certinho? Então, não é uma relação entre o período de rotação e de translação. Rotação é o planeta gerando em torno do seu próprio eixo e translação em torno da sua estrela, em torno do Sol. Então, resposta aí, pessoal. Resposta C. Apenas a proposição 2 é verdadeira. Olha lá. Descubra o período orbital de um planeta em anos que está a 9 unidades astronômicas do Sol. Dado aí a unidade astronômica, o A é a unidade astronômica. Certinho? Isso vale 150 milhões de quilômetros. Bom, vamos lá então, pessoal. Olha lá. O período orbital da Terra ao quadrado dividido pelo raio orbital da Terra ao cubo. Esse T minúsculo é Terra. Certinho? E esse P minúsculo é o planeta que está sendo analisado. O período orbital da Terra é um ano. O raio orbital da Terra, uma unidade astronômica. Você substitui. 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo é igual ao período do planeta ao quadrado dividido por 9 ao cubo. Porque ele disse que o raio orbital aqui é 9 unidades astronômicas. 9 ao cubo. Pessoal, 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo é 1, né? 9 ao cubo é 9, vezes 9, vezes 9, 729. Está dividindo, passa, multiplicando. Então, o período orbital do planeta ao quadrado é 729. Se você chegar na resposta, é só tirar a raio quadrada dos dois lados. Então, o período orbital do planeta é a raio quadrada de 729, que dá 27 anos, ok? 27 vezes 27 vai dar 729 aí. Resposta D de dado aí. Pessoal, já se inscreveram? deram um likezinho? Eu agradeço. Joinha? Compartilha o vídeo aí, pessoal. Bom, olha lá. Mais uma, pessoal. Na figura que representa esquematicamente o movimento de um planeta em torno do Sol, a velocidade do planeta é maior em que ponto, pessoal? No ponto A, B, C, D ou E? Ó, o Sol está aqui em um dos focos. O planeta girou na sua órbita elétrica. A gente sabe que quanto mais perto do Sol, mais rápido ele se move, né? Resposta A, certinho? Então, no ponto A, ele está mais perto do Sol, ele se move mais rápido aqui, certinho? Belezinha? Pessoal, chegamos no final aí dessa aula. Obrigado pela sua atenção, certinho? Compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal. Também estou lá no Instagram, também tenho lá no Facebook, é só procurar física e muito mais aí. Joinha, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Tchau.